É o Pose do Rodo, Ajax Eles querem me parar, é difícil me parar Sou o Pose do Rodo, o famoso trem bala Sou o trem da RJ, a minha street afirma Se tentar contra a tropa, agro aqui com as pedrito Eu gosto de andar trajado, gosto de andar perfumado Presta e rola onde eu passo O Pose do Rodo é o comentário E pra ter essa vida, nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Manda ela senta pra baixo Hoje o pai tá online Traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados, você vai ser bem tratada A noite é uma criança, vai voltar feliz da vida pra casa Eu fiz o jogo virar Eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando No Laquartie é a marca da quadrilha Pose do Rodo e serviço não brinca O peteboa leva a vida na risca E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus Fometou na base do ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangs do MC Real Trap Pouze do Rodo Ah, 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 ah Eu fiz o jogo virar Ah, 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 ah Tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Laquartie é a marca da quadrilha Pouze do Rodo e serviço não brinca Ou peteboa leva a crime na risca Ah, eu fiz o jogo virar Ah, tô em outro patama Ah, eu fiz o jogo virar Ah, tô em outro patama Ah, eu fiz o jogo virar Ah, tô em outro patama